Bahia registra 115 novas mortes pela covid-19 Sexta-feira, 12 de março, estamos chegando com o Boletim Novo Coronavírus IDC Um oferecimento Tecnóculos, Autoposto KF, Laboratório Semi, Clínica Semi, Alf e Material de Construção em Madeira, Pomada Gladiador, Elixir da Vida, Entran, Ney Esportes, Irissol, Extrabarato e Shopping do Médico A região registrou 46 novos casos nas últimas 24 horas São 382 ativos, 214 mortes pela covid-19 na região de Irissé Foram registrados 4.975 novos casos na Bahia nas últimas horas Confirmadas mais 115 mortes no Estado Governador Rui Costa assina contrato para aquisição de 6 milhões de doses da vacina russa Sputnik V Tudo pronto para assinar o contrato com o Fundo Soberano Russo da vacina Sputnik Passamos esses últimos dias detalhando o contrato à Procuradoria-Geral do Estado Eu diria essa expectativa, essa esperança do povo baiano em ver acelerada a vacinação Então assinado o contrato nós teremos ainda em março, se Deus quiser, abril, maio, junho, lotes adicionais de vacina Para imunizar o nosso povo, salvar vidas e que possamos logo logo voltar às atividades normais, a gerar emprego Fazer, eu diria, a melhoria da qualidade de vida do nosso povo, inclusão social E já já vamos nos livrar desse sufoco e desse sofrimento que estamos passando 2.233 mortes registradas no Brasil nas últimas 24 horas O número total de mortes no país é de 272.889 Mais de 75 mil novos casos Imagens do Shopping do Médico, onde você encontra tudo para a sua saúde São três endereços em Irecê, aqui na Praça Teodoro Sampaio, em frente ao Hospital Geral Dr. Mário Dourado Sobril Na Avenida Caraíbas, em frente à Clínica AME E também na Augusto Pereira Nunes, em frente à Igreja Universal Onde você encontra tudo para a higienização neste período da pandemia Shopping do Médico Neste final de semana, redobre sua atenção Continue se cuidando Use máscara, lave as mãos e evite ao máximo aglomeração Até segunda Tchau 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 E aí